Das duas uma, eu vou, mano, ou o seguinte, ou eu vou tomar porrada, ou eu vou dar muita porrada. Comprei ontem um fonezinho com o seu cupom, dá-lhe, meu parceiro, você vai ver. Vai ser o melhor fone que você já usou na sua vida, meu parceiro, eu te garanto. Mano, será que os caras vão nerfar o LoL, o Chaco, o season que vem? Olhe atrás de você. Se nerfarem o Chaco, acabou o moreco. Mas enquanto não nerfa, vamos fazer vídeo pro YouTube, né? Bufaram um colhedor de essência, tá mais forte. Ué, bufaram um colhedor? A garra do espreitador eu tô ligado que bufou. E se bufaram um colhedor, bufaram um fume a build, velho. Bora, rapaziada, hoje vai ser poucas. Caralho, a sorte está vindo para o nosso lado, pimpi. Mano, se o Chaco continuar assim, o season que vem vai ser hype, guys. Se eu jogasse 12 horas de LoL por dia, a Rita claramente ia ver o quanto o Chaco tá roubado. Mas não, eu tô jogando FIFA. A minha sorte é que eu tenho o resto dos monochaco aí, né, velho? Fazendo Chaco Tank, Chaco AP, Chaco Soup. Tem muito monochaco aí que ajuda, né? Imagina se todo mundo fizesse Chaco Django e copiasse minha build. Ainda bem que tem o Chaco criminoso pra balancear, né, velho? É que eu tô fazendo full clear. Aí sim, amigo, ó. Cara, eu poderia matar o Echo. Eu ia falar que eu ia matar o Yasu, mas eu vou matar o Echo mesmo. O Victor dando o Ghost, velho. Boa, mata o Ghost aí. Nem disfarça aí, Victor. Caralho, mudaram o chat do LoL, velho. Mano, vocês viram o Echo na galinha e o mid dos caras? Mano, o Echo veio reto na galinha. O Victor saiu do mid e foi me caçar no red. Tinha o ar de rio. Mas se tinha o ar de rio, por que o Echo foi igual um tomo na galinha? Ih, eu tô treinando com um cara que assiste a live, rapaziada. Comecei a treinar com um cara que assiste a live hoje lá na CAD. O cara colou pra treinar com a camiseta do grátis, velho. Eu comprei igual uma batata, velho. Ele meteu logo a camiseta do NoMeta, velho. O que do Yasu, Pimp? O cara joga de Yasu, ele já é tiltado, já. Vou focar nos objetivos, senão eu perco o game, velho. Quer dizer, não é que eu perco, mas fica mais fácil. Eita. Pimenta joga muito bem. É o melhor jungle do Brasil. Seja bem-vindo, amigão. Vale. Olha a Jana. Que meme, né, velho. Buffar o meu item, né, velho. É só a grinha. Eles buffaram o dano do... Só o dano do ativo, né? Não buffaram o dano do item. Pimenta, na velocidade. Jogar a 2 agora não, rapaziada. Tô me aqui. Vou jogar a solo. Paitão, eu sou tipo um lobo solitário, tá ligado? Paitão, amigão. Paitão, amigão. 0,4, hein? Aí sim, hein, Yasu. Bom, as músicas estão bem legais. Eu só espero que não tenha copyright, né? Senão meu canal vai de vala. Amigão, The Kid. Oh, my God, from Brazil. Oh, Pimpi Meta from Brazil. O que eu acho de eu cair nessa pre-season? Assassino, no geral, eu tô gostando de jogar agora. Principalmente meu nenenzinho aqui, chaco. Pimpi Meta from Brazil. Olha como ele move. Pimpi, dá uma olhada no mapa em 100% pra você ver como ficou biribiri, biribiri, biribiri. Primeira do dia, né, rapaziada? Pra aquecer. Ah, eu tô tão feliz que o meu boneco tá delicado, hein? Eu posso, de fato, ser bom com o meu campeão e ser recompensado por isso. E a hora eu tá desativado. Não, pô, eu tô conseguindo ditar no alvo, velho. É que os caras lá estão respeitando, né, a história. Quem que vai dar a cara aqui? Então, a gente remarcou. É amanhã meio-dia. Amanhã a gente vai jogar eu e o Yoda, guys. Veritrabli da melhor forma. Amanhã meio-dia. A gente teve que remarcar. A gente marcou um treino na academia. Eu e o Yoda. E aí vai ter o... Vai ter o do depois. E aí, quem será que eu tilto? O Victor ou o Yasu, que já tá 0-5? Triple kill. Mas aí vocês tão ajudando a tropa. Mas aí a firma não precisa nem trabalhar. 14-0, tropa. Da melhor forma. Ai, 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 ai. Foi esse cara aqui, né, que tentou zaralhar meu game. Ele danou qual meu dano, velho? Ah, morri. Aí o cara fodeu meu KDA. Vai botar o orterinho aqui, ó. E aí, amigão? Pode ajudar aqui no drag? O cara tá mó tanque, né, velho? O Victor. Ah, vou ter mais um K pro Echo. GG, tô trolando. Vou fazer um teste. A Vayne tá com item de shield. A Jana dá shield. O Yasu tem shield. O Victor ganha shield. E o Echo ganha shield. Tá, meu próximo item vai ser o item que a Riot buffou. Presa da serpente. Amigão, logo nunca ensina seus truques. Get out, get out. Oh my God. From Brasil. Eu queria fechar o próximo item, velho. Pra ver quanto eu dou de dano. Ih, o cara vai querer roubar. O Paquete vai conseguir, hein. Não vai não. Surpreise, motherfucker. Surpreise, motherfucker. Agora você me vê. Agora não vê mais. Ha, 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 ha. Ah, que se fodeu, otário. Ah, pelo amor de Deus. Chuta não, já já tem mais. Pai tá online. Mano, eu dei K no Yasu com item de shield e com a passiva estacada, velho. Esse item pra quebrar shield é muito roubado, velho. O melhor item que a Riot já fez. Presa da serpente. Ai, que delícia. Pera do fundo do coração que o meu time morra, velho. Isso aí, dá troca. Pai, é disso que eu tô falando, velho. Ih, o Pai tá on, hein, Shogat. Ai. Subiu. Pim pimenta from Brazil. Pim pimenta from Brazil. Pim pimenta from Brazil, rapaziada. Pim pimenta, eu posso te garantir que os produtos da Red Dragon são de exímio à qualidade. Tem o teclado, mitra, mousepad, o mais novo headset, Red Dragon Zeus 2 de extrema qualidade, atendendo todas as frequências para você ter uma ótima qualidade sonora. Exatamente. Isso é o que eu estou falando. Tudo bem? Tudo bem. Sim, pim pimenta, Shogat color from Brazil, para o meu chat. Of course, meu horse. Pim pimenta from Brazil, guys. Pim pimenta from Brazil. It's the Pim pimenta from Brazil. The big nose, the big plays, and the big relings, and rollings, and rollings, and rollings, rollings. The big nose, and rollings, and rollings, and rollings. X-D. Ai. Ai, season que vem, me aguarde. Se a Rita não cortar meu barato. Passar um adizão. 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 Passar um adizão.